E salve galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Warriors Orochi 3 Eu tô aqui com o nosso sapinho prateado, Yasuo Tokugawa aqui Vamos fazer mais umas missões aqui que tão faltando Insurrection at G&G E mais uma, provavelmente duas né, a gente vai liberar o capítulo 7 né, depois dos 6 ou 7, obviamente né Mas talvez vá pro 8 direto hein, nunca se sabe Vamos lá galera, a gente tá quase zerando esse jogo Vamos lá, Yui-Yin, Jianwei, que é o The Rock e Tokugawa, vambora Blá, 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 blá Caguei pra história, caguei pra história, vambora Eu tô nesse nível galera, de cagar pra história Olha, Royal Axe, eu tinha esse machado e eu não sabia, vou usar Ahn, simbora Como é que tá a vida do personagem, que eu não quero ficar morrendo não Ahn, você coloca mais vida também, vambora Vamos lá, vamos jogar de Vin Diesel O Jean-Way, o Vin Diesel, o The Rock galera Quem vocês acham que ele parece mais? Comenta aí galera Putz, o Guan Yu tá aqui mano O fucking Guan Yu tá aqui, o Deus da Guerra Chinês Ahn, o Amarelo, o Exército Amarelo é nosso aliado, a gente vai ajudar o Guan Yu Vem cá Malu, vou tomar especial Na boca Cabeçada Deixa de ser cuzão, cadê meu cavalo, vambora Eu sou assim galera, eu mato O Tokugawa é muito legal mano, ele tem um lança-chamas Ele tem um canhão, ele tem uns ataques que são lança-chamas Lazer Lazer Vem maluco Ele fica se defendendo infinito, cara Tô bom, otário Chatão ele mano Lança-chamas É um, dois, três forte o lança-chamas, eu tinha esquecido Um, dois, três, fogo Tá dando pra caralho, dois, três, fogo Vem maluco Quase morreu, morreu Cara, esse velho é muito maneiro mano Ele usa esse laser roubado Vamos pegar uns níveis aqui com XP Fever Que a gente ganhou aqui Vamos só o pano de nível Vambora, vamos ajudar os caras que estão tretando aqui galera Jogar um pouquinho com a mulher, vai Eita porra Vamos lá, vai tomar especial maluco Pedrada Eu joguei pouquíssimo com essa UNG, essa mulher Aê, recuperamos a moral da Zé O que é isso aqui? Resgatamos o cara. Putz, essa mulher precisa de uma arma melhor, hein? Ela joga o carrinho. Ela é forte, mano. Meu Deus, mata esse cara, velho. O cara correu? Cara, o cara foi pra onde? Ele tá aqui. Mata ele, Vin Diesel, The Rock. Eu ainda não me decidi quem esse cara é, galera. Se ele é o Vin Diesel ou o The Rock. Vamos lá. Ele tem uma cara de The Rock, só que branco. É um The Rock branco, tá ligado? Vamos lá, Vin Diesel. Olha lá a cara dele. É o The Rock, galera. Ele tem uma cara de The Rock. Ele tem uma cara de The Rock. Ele tem uma cara de The Rock. Não tem uma cara de The Rock. Vamos usar aquele especialzão aqui. Ele vai defender. Ah, tomou. Toma, toma, toma. Toma, toma. fogo, toma. Não é parecido. O velho Orooo é... viewpoint. Tem um filme. Tem um filme de novela? departmentia na Aleluia. Tem um filme de novela. Ou parou, por exemplo. responder responde nos comentários eles fizeram o topo gala com um canhão na mão sendo que o período dele do jogo nato dele foi que o japão ficou fechado para o ocidente eu sempre achei esquisito isso eu perdi muita vida por alguma coisa que eu não estou entendendo aqui alguma coisa me fez perder vida eu não vi aqui galera será que foi canhão boa matamos o cara com laser como é que eu faço para subir aqui ajudar os cara que estão ali o que eu faço para dar a volta mano eu resgatei o cara vai abrir a porta aqui tem uns aliados presos em alguma em algum lugar aqui que eu não sei se consigo resgatar tipo preso daquele lado ali ó eu não sei se eu consigo subir ali para resgatar o cara não sei como que eu vou resgatar vamos vir por aqui talvez seja para cá ó ah é para cá mano tem uma ponte aqui ó não tinha visto vambora com o velho do canhão ele é baixinho mano é engraçado vambora vai morrer para o especialzinho ah eu vi um pessoal comentando no youtube aí como que faz para usar o especial da barra azul o cara no teclado é o r não sei como que é no controle tá ligado e no e se você apertar o que você também troca de unidade se você apertar o r para trocar no teclado com o especial cheio você pode ativar o especial sem querer se você aperta o r para trocar sem se você aperta o q você não tem esse problema então o q é o botão que eu sempre uso para trocar e o r é o que eu uso sempre para ativar o especial já que eles compartilham o mesmo botão com com o que troca de boneco e ativa o especial eu uso o q porque o q não atrapalha não ativa o especial sozinho não sei se ficou claro que eu expliquei eu acho que eu tenho que descer aqui resgatamos a mulher a mulher do nobunaga ah eu tenho que subir essa escada aqui ó dá para subir com um cavalo seria demais essas mecânicas de escada subir em coisas é tão antiquado é bem geração playstation 2 isso tá me olhando aqui maluco ah vai ficar fica aqui vai vou embora fica aqui que eu vou embora morre todo mundo cadê o cavalo o cavalo tá no rio galera caramba os ataques dele explodem quando ativo o segundo botão que legal eu não tinha me ligado olha isso aqui quando eu ativo isso aqui meus ataques quando batem no inimigo explodem bora cavalo eu posso usar essa catapulta aqui sério eu posso usar peraí caramba mano é muito dano vai lá de novo vou atirar no mesmo lugar não precisa nem descer morreu falta um ali ó Ju alguma coisa Ju Guishu o nome do cara morreu também caralho salvando todo mundo né o o o o o o o e agora vamos pra onde vamos descer né a gente tem que descer continuar aqui a busca aqui eita Pô, cavalo. Se fosse no Red Dead Vermelho Morto Redenção, o cavalo tava morto. Falando nisso, galera, tem muita gente que tem se inscrito no canal aí por causa do Samurai Wars e tudo mais. Eu só não trago outros jogos pro canal porque, sei lá, meu PC não roda todos eles. E eu acabo trazendo aquilo que eu gosto mais de jogar, tá ligado? Mas tem jogo novo lançando aí e eu pretendo trazer uns jogos novos pro canal sempre que eu puder. O Shadows Over Siles é um jogo novo. É um jogo indie, né? Ele é pouco conhecido. Mas eu sempre trago porque eu acho que vale a pena. É uma joiazinha que vale a pena. Mesmo o jogo não tendo legendas em PTBR eu trago. Vamos matar os inimigos que estão do outro lado lá. Falta salvar alguém que tá do outro lado. Bem lá do outro lado, né? Lá embaixo mesmo. Vamos salvar. Vamos salvar. Vamos salvar primeiro os aliados que tão ali apanhando, né? É o Ssokin Wonyu, galera. Os chineses pronunciam Kanyu, se eu não me engano. Kanyu, se eu não me engano. O que é isso? Ae, agora o Guanyu tá indo pra cima dos caras. Eu vou aprender mandarim um dia, galera. Vou aprender mandarim e vou falar os nomes tudo direitinho. Tem um inimigo pra matar bem aqui no meio, né? Eu vou matar ele. Vamos matar esse inimigo aqui. Esse ataque da mulher que ela prende o negócio no chão é pra puxar alguém. Olha lá. Arrastei o maluco. É legal esse ataque. Especialzão triplo e BOOM. Carrinho de pedra. Raios, raios. Mano, que negócio chato. O cara não morre. Ae, morreu. Vamos lá, cavalinha. Agora falta matar os inimigos que tão ali em cima, mas tá fechado. Como que se chega lá, galera? Acho que a gente vai bater lá na porta, né? O portão vai abrir, sei lá. Eu vou te dar aqui inimigo, mano. Vai morrer todo mundo. Eu tenho pena, não. Morre todo mundo. Acho que é aqui, mano. A gente chega aqui... E a porta abre. A porta. A porta, a porta. Ah, o Ganhu. Vem, maluco. Ganhu. Ganhu chegou. Que coisa a esse aí. E a porta isg drinking, né? É um filho dele, mano. Eu sou filho dele, mano. Eu sou filho dele, mano. Eu sou filho dele. Tu cu seasonï, mano. É um filho dele. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Mas... Derrotamos o filho dele Derrotamos todo mundo Aqui é um esquadão É um esquadão A porradaria, galera Aê Cinemática Pô Ih, hum, hum, galera, hum. Vai, The Rock, mata ela, The Rock. Arranca a cabeça e leva o corpo embora. Ela não gostou de apanhar, não. Fugiu, caralho. Caralho, o que é isso, mano? Mano, o que é isso, velho? O que está acontecendo? Parece um rabo de raposa aquilo, galera. Ela deve ser sabe quem, a... A Kyuubi. Tem uma vilã chamada Kyuubi em Warriors Orochi. Deve ser essa vilã, mano. Eu me lembro, ó. Não sei como eu me lembro. Ahn... Eita porra, consegui um monte de roupa. Mas deve ser a Kyuubi mesmo, galera. Eu me lembro da Kyuubi. Vambora. Mais uma missão pra gente fazer, galera. Batalha de Itsukushima. Talvez seja a última, galera. Não seja enganado pela... Pela feitiçaria do inimigo e capture Tamamo para descobrir aonde ela guarda o espelho divino. Vambora. Fang De, que é porradeiro. Hanzo Hattori, Toshimaeda. Simbora, galera. Não vou nem upar. Só tem os porradeiros aqui. Só tem boneco porradeiro aqui. Não vou nem upar de nível. Ninguém. Olha só. Bonestorm. Tá 25, mas não sei o que essa arma dele. Spirit Cycle, que é essa lança... Que é essa força aqui que vai ficar. O Toshimaeda vai usar uma arma melhor, né? Pelo amor de Deus. Fleck, Ice, Frenzy, Flame, Wind, Diligence, Blast. Acho que essa daqui é melhor, que dá mais status. Eu poderia estar bufando as armas, galera. Fazendo toda uma preparação pra fazer a missão melhor. Mas eu tenho preguiça, galera. Aí, simbora, galera. Eu gosto muito de pegar esses personagens porradeiros, tipo Pang D e outros personagens. Que é só sair batendo com o martelo em cima do cavalo, mano. É muito legal. Simbora. Quem tiver assistindo o vídeo até agora, galera, comenta alguma coisa aí, mano. Tô vendo que tem muita gente se inscrevendo no canal por causa de Warriors Orochi 3, mano. Eu tô adorando jogar esse jogo, galera. Eu realmente tô gostando. Quando eu acho um jogo tipo esse aqui pra eu jogar, mano, eu jogo muito ele. Então, se liguem aí pra mais conteúdo que o Warriors Orochi 3. Se vocês quiserem receber mais conteúdo do jogo, é só se inscrever no canal, mano. Essa névoa fodida aqui, mano. Ela vai descer a vida da gente pra caramba, se a gente não... Tomar cuidado, a gente toma hitpill aqui, galera. Caramba, minha vida já tá no laranjinha, mano. A gente não pode deixar o Fuxi morrer, mano. Se o Fuxi morrer, já era, galera. A gente tem que levar o Fuxi lá pra cima. Vou ficar só no cavalo. Vai morrer, não vou nem trocar de boneco aqui, mano. Pra não arriscar morrer. Beleza, alguém... Prendeu a gente aqui na treta. Eita porra, uma cópia do Fuxi, mano. Ah, galera, uma coisa que eu queria deixar claro pra vocês aí que acompanham o canal... Eu posto vídeo às 4 da tarde e às 6 da noite. Eu queria fazer um pedido pra vocês que estão assistindo o vídeo. Se vocês puderem, nas primeiras 3 horas que o vídeo sai, deixarem um comentário, assistirem... O vídeo, deixarem um comentário, assistirem o vídeo e curtir, mano, seria muito bom. Porque desse jeito o YouTube vai entender que o vídeo foi bem nas primeiras 3 horas que eu postei. Eu quase nunca peço pra vocês assistirem os vídeos, mas... Mas faz uma baita diferença, mano. E é claro, né, ativar o sininho aí pra receber o conteúdo do canal. Isso é muito bom também. Eu tô querendo voltar a fazer live no canal. Nossa, quase que eu morri. Eu tô querendo voltar a fazer live no canal, galera. Só que tem uma questão, né, a live é o seguinte. O YouTube, ele entende que o meu canal é de vídeo. E que o meu canal é de vídeo e que o meu canal posta short também. Se eu voltar a fazer live, eu vou ter que parar de fazer pelo menos um deles e ficar postando short uma vez por semana, sabe? Então, se vocês quiserem ver live no canal aí, mano, vocês vão ter que comentar aí, mano. Pra eu saber se vocês realmente querem assistir live no canal. Senão eu não vou nem fazer live de volta, não, galera. Eu tava pensando em voltar a fazer live e tudo, jogar uns Total War aí que vale dar uma vontade ferrada de jogar, às vezes. Eu tô jogando muito Medieval 2. Eu tô treinando pra caralho, zerando as campanhas. Então, tipo assim, se vocês quiserem live no canal, mano, vocês vão ter que falar aí. Pessoal que tá assistindo, eu posso fazer as lives de Gauntlet Mode de Warren Zoroshi também. Como eu disse que ia fazer. Mas eu tô pensando seriamente em não fazer live ainda. Só se eu bater um K de inscritos, aí eu faço a live porque vai ser benefício de qualquer maneira, né? Nessa. Toma. Mas eu fico a cargo de vocês aí, mano. Se vocês vão assistir, eu faço. Especialzão. Os samurais quando usam especial é muito legal, né? Eles têm sua própria animação quando eles usam especial. Eu gosto tanto do Toshimaeda quanto eu gosto do Kenji Maeda. Eu gosto dos dois personagens. Eu acho eles muito fortes. O Kenji Maeda é mais meu estilo porque ele é um Brukutu, né? Com uma lança gigantona que dá porrada em todo o mundo. Eu acho que é um Grupo de Nath. Eu acho que é um caminhão de Sanko. Eu acho que é uma lança gigante. Eu acho que é um brilho. Aê, chegamos aqui fora da névoa. Será que a gente vai encontrar uns alvos a Momoshi, galera? Piadinha, piadinha, piadinha. Eita porra, chegou o maluco aí Ih mano, emboscada Emboscada mano, Rimiko Vem me bater, filho da puta Vamos ver se eu não te arregaço Aqui ó, toma Toma Vambora, Pang D Personagem fodão do caralho Nossa, todo mundo vai tomar o combo da morte aqui ó Derrotando todo mundo A neva sumiu, vambora Agora que a neva sumiu, a gente pode comer o rabo de todo mundo Vambora É a Tamamo mesmo, a vilã Porque tipo assim E é ela mesma É porque tava meio óbvio que era outro inimigo Não era ela Vai tomar o cortadão do second Até buga o som do jogo mano, que a gente usa isso Especialzão, vou furar ela inteira Ih mano, o especial também, filha da puta Eu quero me curar Vai tomar Nossa, tá uma porradaria gostosa aqui hein galera Olha isso mano, tá uma porradaria muito boa mano aqui Nossa senhora Matando a Tamamo, vai ter cinemática Toma Toma Na moral galera, que boneco bom isso aqui Cadê a cinemática da gente ter matado ela E ela foi derrotada agora Aí Ela foi derrotada agora Aparar Dias Tchau, tchau. Ok. Apareceu a Daki. Vai tomar especial, desgraçada. Morreu também. Acabou. Desiste aí, Daki. Esse mapa é novo, mano. Nunca tinha jogado nesse mapa aqui não. É bem legal. Esses portões aqui. Esqueci o nome desses portões aqui. Que tem lá no Japão. Dizem que se um travesti passar nesses portões, ele vira homem. Vambora. Quem quiser ver a história, galera, desse jogo aqui, infelizmente vai ter que pesquisar no YouTube, tá? Porque eu fico pulando a história. Eu não tenho paciência, não. Beleza. Uma espada nova. Olha aqui, Mera Shell recebeu o update. Eita porra. Mais outro final isso aqui? Eita porra. Eita porra. O que aconteceu, mano? 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 Mano! Aquele era o Imperador Celeste. O Yinglong é o Orochi. Antes de se transformar, agora tudo faz sentido. Eu me lembrei da história do jogo. Depois de anos ter jogado essa porra. A gente tá no Palácio Celeste, né? Tem o Imperador Celeste no Samurai Warriors Orochi. Olha lá, capítulo 7, mano. A defesa do Reino Místico. Não sei se a gente faz isso aqui agora, galera. A gente deixa pro próximo vídeo. O que vocês acham? Eu pergunto como se vocês pudessem responder. É engraçado. Eu acho que eu vou fazer isso aqui, galera. Bora fazer isso aqui. A gente tem que upar o Yinglong, né? Que acabou de chegar aqui. Caramba, mano. A história do jogo tá avançando e tá indo, tá ligado? Wei, Wu, Shu, Order... Acho que ele é Order 2, né? Ele deve tá no final, ele. É, Yinglong. Ele é o Orochi, mano. Antes de se transformar. Eu tô me lembrando agora dessa parada. Eu já vou botar uns 25. Bota ele em nível... Não dá. Botar ele em nível 20, vai. Do nível 20 pra cima é muito ponto que tem que gastar, mano. É melhor ficar no 20. Ahn... O Fuki, que é esse personagem... Fuki. Eu acho que ele fica... Qual nível que ele tá? Ele tá 21. Beleza. O Guan Yu tá nível alto também. Vambora. Vamos comprar uma arma pra ele? Pro Yinglong? Será que ele usa a mesma arma do Orochi? Eu me pergunto. Ah, ele usa uma espada, né? A mesma arma do Orochi, não. Mas ele é o Orochi, galera. Pra quem não tá ligado na história do Warriors Orochi... O Yinglong vira o Orochi depois de um tempo. Absorption. Vou pegar essa daqui. Tem Reach. Vamos lá, vamos fazer a saideira, galera. Pra ver se a gente zera esse jogo de uma vez. Não é agora que a gente vai zerar, é claro. Esse é o Imperador Celeste, mano. Então é daqui que o Orochi tirou o poder dele. Ele matou o Imperador e controlou as dimensões, aparentemente. Pronto. Nossa, o Guan Yu vai comer o rabo dos caras, mano. Tá tudo nível alto o Guan Yu. Vambora. Tchau do cavalo. Especial. Eita porra, é legal, mano. E as espadas ficam bufadas, mano. Olha que foda, galera. Isso que é o padrão de excelência que eu busco quando eu pego um personagem que é uma divindade nesse jogo aqui. Miss. Apesar de que o Guan Yu mata qualquer um, tá, galera? O Guan Yu tá tão forte. Que ele mata qualquer coisa que vai vencer na frente. Vamos lá pra cima agora matar todo mundo. Então, basicamente, essa é uma invasão dos demônios ao Palácio de Jade. Palácio do Imperador. De Jade não, né? De Jade é na Terra, o Palácio Celestial. Quem manja aí de folclore chinês aí, ó. Mete aquele likezão no YouTube aí. Porra, viu? Ty Th сделать um raptado de espírito na Telegram. Você não tem água! Porra! Hum, ah. Eлена. Tu dança do cavalo chocha até osвой? people pulou no rusho! Putul... Putul... You do gotul... Cadê o cavalo, mano? Acho que o ataque dele tem um range absurdo, mano. Por causa do negócio que tava na Arma Reach, que é o alcance. Beleza, a gente capturou esse lugar aqui. Agora a gente lançou um ataque frontal na... No centro do mapa, galera. Eu tava tentando me lembrar de onde eu joguei o Warriors Orochi 3, galera. Eu pensava que era de Play 2, mas acho que ele era de Play 3, mano. O Warriors Orochi 2 é que era de Play 2. Eu joguei muito o Warriors Orochi 2. Eita porra, o que que é isso? Acabou a ventania? Ah, tá. Beleza, tem um vento soprando. Ah, parou de soprar. É o Orochi mesmo, mano. Se você olhar nos olhos do... Do cara e ver as espadas dele, né? Que são serpentes gêmeas, né? É o Orochi mesmo. Agora, como ele vai virar o Orochi, isso é o que a gente vai descobrir, galera. Eu não me lembro, não. Pera, tem um inimigo ali atrás. Chega um inimigo e eu vou matar. Eu vou matar os inimigos que apareceram ali. Aqui não tem palhaço, não. Especialzão. Meu Deus do céu. Fui combado. Vai, Guanyu. Tornadão de fome. Morreu todo mundo. Pronto, vambora. Vem, cavalinho. Vem, cavalinho, filha da puta. Vem, Ferrari. Porra. Morre. Vamos lá. Vamos subir. Vamos matar todo mundo ali. Nossa senhora. Ah, consegui. Eu pensei que eu não fosse conseguir entrar. Especialzão triplo. Quem não morrer, vai morrer pra mim. Quem morreu pra mim, vai morrer pra outro cara. Eita porra, fui assopurado pra longe. Especialzão. Nossa, mano, empurram o gordo. Meu Deus, vem cavalo, filha da puta Nossa, que lugar bonito É um caos, mas é bonito Será que tem praia aqui? Caralho, os inimigos seriam empurrados, galera Tem um cara chamado Honra Honra, 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 honra Beleza, derrotando o cara Nossa, mano, só tem os porradeiros aqui, mano Só os cara foda Vai, Gonhue, passa a espada, Gonhue Vamos lá dentro, salvar o cara que tá lançando aqui Muito mais desgraçado Mais especialzão Vambora Um vazado aqui, mano Ih, abre aqui, maluco Vai abrir aqui, não? Tá fechado aqui? Como faz pra abrir ali? Como que abre essas portas? Eita porra, cai no buraco Como que abre isso? Ah, é pra dar a volta, não é por aqui não, galera Vamos lá Era pra dar a volta, pô Vambora, jogo Nossa, quanto inimigo, mano Eu já matei quase dois mil caras, já Deixa eu checar um negócio aqui Battlelog Não apareceu nenhum tesouro secreto, não E normalmente aparecem uns tesouros Pra gente pegar no mapa Miss Morreu Tá bom, mano, abre a porta aí pra eu entrar, caralho E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? morreu é, defendemos os céus da invasão demoníaca GG, mano com o nosso Orochi Angelical aqui, ó eles não podem morrer por causa do poder do Orochi fugiram ah, cuzões tudo covarde quem é essa mulher? Tamamo? por que que ela tá aqui? safada, mano só tem gente safada aqui, galera o que que tá acontecendo, galera? putz, ele vai falar com o imperador antes da gente ele vai provavelmente matar o imperador, mano coitado coitado do velho joga fora essa... olha, agora Guan Yu ganhou uma arma foda beleza, galera eu vou encerrar por aqui, mano obrigado por terem assistido próximo vídeo a gente avança na história aqui capítulo 7 o resgate do imperador celestial e é isso, mano esse foi o Warriors Orochi 3 a gente não zerou ainda capítulo 6 foi enorme enorme olha quantos... olha quantos... bom eu espero que o capítulo 7 seja menor, galera muito obrigado por terem assistido e falou tchau Orochi Angelical